O Vasco da Gama ainda não procurou o empresário de Andrés Rios para possível ampliação de contrato com o atacante, que terminou a temporada como titular na equipe, segundo informações do jornalista Joel Silva, da Rede Mais Esportes. Com Tales Fora e Luiz Fabiano sem estar 100% fisicamente, o Vasco da Gama corre atrás de um centroavante, até porque Andrés Rios tem contrato até junho com o clube. O empresário dele, Martín Guastadiz Eguino, afirmou que ainda não foi procurado, informou o jornalista. Andrés Rios tem vínculo com o Cruz Maltino até junho de 2018, época em que o clube estará no meio de competições importantíssimas. O atacante não convenceu que pode ser titular e começa a próxima temporada sob críticas e desconfiança dos vascaínos. A diretoria ainda não se posicionou sobre a situação do atleta.